O home office é um ambiente mais seguro do que o escritório, certo? Nem sempre. O maior número de pessoas trabalhando em casa fez aumentar os registros de incêndios residenciais. O principal motivo para esse aumento está relacionado com a questão da pandemia. As pessoas têm ficado mais em casa, em teletrabalho, ou então saído menos devido a essas restrições de aglomeração. E aí, consequentemente, elas acabam se expondo mais aos riscos domésticos. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 1.175 incêndios residenciais em Minas. Em 2020, foram 1.037, um aumento de 14%. O principal fator para as ocorrências é a imprudência. Às vezes, principalmente hoje em dia, porque a gente tem muitos equipamentos eletrônicos, às vezes as pessoas colocam numa mesma tomada o celular, o notebook, o abajur, a televisão. Isso acaba sobrecarregando aquela tomada ali, sobrecarregando aquele disjuntor. E aí, ele acaba se aquecendo demais, derretendo, e a gente entra numa situação de curto-circuito. Então, em primeiro lugar, evitar gambiarras, o famoso improviso. A gente sempre utilizar o dimensionamento elétrico de acordo com aquele produto que a gente vai colocar ali conectado na tomada e sempre fazer essa distribuição. O motivo também é o principal causador de incêndios comerciais. Entre 2020 e 2021, houve aumento de 5% nessas ocorrências no estado, chegando a 279. Um pouco mais de atenção pode evitar novos casos. E é preciso se manter sempre alerta. Manter a calma. Se for um princípio de incêndio, a gente pode tentar combater se existem medidas protetivas ali naquele estabelecimento, como um extintor, como um hidrante, como algum outro tipo de elemento ali que possa combater. Agora, se realmente aquilo ali já se transformou num incêndio, já saiu do controle, o ideal é que você saia imediatamente, não se preocupe em pegar nada ali, porque aquilo ali pode, às vezes, ser um tempo decisivo entre você se transformar numa vítima ou ser uma pessoa que sobreviva àquela situação.